A situação precária da rua Martins Resch, no Planalto Verde, tem causado transtornos para quem circula pela via. Quem está lá no local e traz mais informações ao lado de moradores do Planalto é a repórter Raquel Ribeiro. Raquel, o que está acontecendo aí? Boa noite. Olá, Pulse. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Pulse, os telespectadores, imaginem vocês tentarem entrar na garagem de vocês e se depararem com asfalto precário e pedras, que são deste tamanho, tá? Os moradores não aguentam mais, o Almeida vai mostrar para a gente. Olha aí a rua toda deteriorada, o motorista tenta passar, é difícil passar por aqui. A Caíse mora em frente aqui nessa casa que eu mencionei, onde tem a garagem. Caíse, a vida de vocês virou um pesadelo já há um ano e meio. Vocês enviaram um protocolo em março. Boa noite. Isso, boa noite. Já faz mais de um ano, está fazendo aniversário já, o buraco na porta da minha casa. A rua é sem saída, então não tem como os pedestres passarem, os carros. Está cada vez pior e agora está mais perigoso ainda, que as pedras estão pulando no meu portão e entrando dentro de casa. Então está bem perigoso. Ok. O Naur mora bem acima, ele só vai relatar o problema também, porque é na rua toda aqui esse problema, Naur. Você disse que o Daherp veio, mas demorou, fez um reparo, mas deixou o serviço inacabado. Boa noite. Sim, no número 114 ele fez um reparo e faz mais de dois meses o buraco está lá ainda, sem ser tampado, sem ser solucionado. E fora esse buraco crítico aqui, a rua inteira está deteriorando. Daqui a uns dias esse buraco vai abrir pela rua inteira. Muito obrigada, Naur, pela sua participação, Pulse. E em nota, a Secretaria de Obras Públicas informou que fará uma vistoria aqui no local. Se for necessário um recape, será feito, mas se não, a Secretaria de Obras Públicas realizará o recapeamento nas próximas licitações. É com você. Tá certo, Raquel. Agradecemos aí a Caís e o Nayur, moradores da rua Martins Resch, com problemas no Planalto Verde. Obrigado, Raquel.